Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, seu canal de aviação militar. E uma notícia recente que deixou muita gente surpresa e muitos brasileiros decepcionados foi a de que o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos escolheu o AT-802, que nada mais é do que um avião de pulverização agrícola adaptado para o chamado programa Armed Overwatch, que é aquele conturbado projeto destinado a adquirir aeronaves de ataque e suporte aéreo aproximado, no qual o A-29 chegou a ser um forte concorrente, e até com algumas aeronaves adquiridas pelos Estados Unidos para avaliação. E esse programa tinha também o AT-6 como forte candidato, mas quem acabou vencendo no final foi o AT-802. E agora os Estados Unidos acabam de declarar que vão se desfazer dos três A-29 adquiridos para testes desse programa através de vendas militares estrangeiras, o famoso FMS. Bom, mas apesar do descontentamento e até uma certa indignação de muitos brasileiros, o fato é que o A-29 já não era mais um dos finalistas finalistas nesse programa desde 2021, quando o SOCOM anunciou as cinco empresas finalistas, e para a surpresa de muitos, a Sierra Nevada, que é uma empresa parceira da Embraer e que fabricou o supertucano em solo norte-americano, apresentou na concorrência o avião MC-145B, que é baseado em uma aeronave polonesa, e a princípio a Embraer não teria nenhuma participação nesse projeto, que teve como parcerias as empresas norte-americanas Lockheed Martin e Sikorsky, além da polonesa PZL, que é a fabricante da aeronave original. E apesar de não haver mais esperanças para o A-29 desde essa divulgação no ano passado, ainda não era claro se os Estados Unidos ainda possuíam algum plano para o A-29, devido a essas três aeronaves adquiridas e que poderiam ser objeto de estudo para outros programas, mas essa declaração de que eles vão vender os aviões é uma verdadeira pá de cal jogada em cima de quaisquer possibilidades do A-29 nos Estados Unidos. E isso tudo começou lá em 2009, quando a Força Aérea dos Estados Unidos divulgou a ideia de comprar aeronaves leves de ataque e reconhecimento para fornecer apoio aéreo às tropas terrestres durante operações de contra-insurgência. Essa aeronave deveria ser capaz de realizar ataques aéreos para tropas convencionais e forças especiais, por uma fração do custo de caças multifunção como um F-15 ou um F-16, ou até caças furtivos como o F-22 e o F-35. E com a aposentadoria prevista do famoso A-10, essa ideia ganhou força e naquele momento, o A-29 já era e ainda é considerado a plataforma mais capaz para esse tipo de missão e obviamente logo se tornou um dos grandes favoritos a vencer esse programa. Em dezembro de 2011, a Força Aérea dos Estados Unidos selecionou além do A-29 o AT-6 da empresa norte-americana Bitcrafts. Os relatos não oficiais indicam que o A-29 era o grande favorito, mas a oposição do congresso liderada por aliados da Bitcrafts com sede no Kansas bloqueou repetidamente as tentativas iniciais de compra do A-29 e o programa acabou perdendo força e a Força Aérea finalmente cancelou o programa no início de 2020. Mas apesar de tudo isso ainda não era o fim do A-29 nos Estados Unidos, já que ao confirmar o cancelamento desse programa, o Comando de Operações Especiais lançou essa nova iniciativa que visava a compra de pelo menos 75 aeronaves leves de ataque e que tinha novamente o A-29 como favorito. Mas novas modificações e uma reestruturação no projeto e nos requisitos acabaram tirando o A-29 da disputa já no ano passado. E com a saída do A-29, o AT-6 passou a ser o grande favorito, mas os norte-americanos acabaram escolhendo o AT-802 como o grande vencedor. Então era isso pessoal, eu sei que essa notícia desagrada a muitos de nós brasileiros, mas como dito no vídeo, muita gente não sabia, mas o A-29 já não participava mais desse programa. E a gente sabe que os norte-americanos, os norte-americanos dificilmente adquirem aeronaves de outros países, ainda mais para um grande programa como esse. E apesar de ser a escolha mais óbvia e até ser visto como favorito da Força Aérea no programa anterior a esse, que começou lá em 2009, o fato é que no final das contas eles acabaram escolhendo um produto 100% nacional. Bom, se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like pra gente, se não conheci o canal ou não era inscrito, se inscreva. Siga também o canal Aguias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!